No sábado, a Associação Mato Grossense MT Mama realiza um pit stop com diversos serviços de saúde e beleza para a comunidade. Os atendimentos serão por ordem de chegada e de graça no centro de Cuiabá. Olha que beleza! Quem traz mais detalhes é a repórter Nayana Bricá. Vamos ver! Haroldo, é no próximo sábado mais uma edição do pit stop da MT Mama que acontece dessa vez aqui na Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá. Teremos diversos serviços sendo ofertados de graça para a população. E não é só para a mulherada não, viu? Homens, crianças, quem estiver passando por aqui vai poder aproveitar. Josi está conosco aqui. Josi, explica para a gente quais são os serviços que vocês vão oferecer. E é justamente por conta do mês de outubro que vocês estão realizando esse pit stop nesse período, não é? Exatamente! O mês de outubro é muito especial para nós, né? A MT Mama trouxe para Mato Grosso o outubro rosa. Então veio através da gente, já estamos há 15 anos nessa jornada. E esse pit stop aqui na praça já acontece há vários anos. Então nós teremos aqui a embeleze com corte de cabelo, kik-massagem, com unhas, sobrancelhas. E temos também a CETEM, que vem a ferir pressões, fazer a dosagem sanguínea. Temos várias coisas interessantes aqui para vocês. Ah, e também a banda da PM, da Polícia Militar, vai estar com a gente para fazer aquela festa gostosa. A partir de que horário? E vai ser por ordem de chegada? Vocês vão distribuir senha? Como vai ser o atendimento? O atendimento é por ordem de chegada, a partir das 8 da manhã. Normalmente, às 7h30 nós já estamos aqui para entregar essas senhas. Então, a partir das 8 da manhã começam os atendimentos. Por ordem de chegada, vai ter uma senha para cada serviço que a pessoa queira fazer. E tudo bem certinho, vamos ter espaço para que eles sentem, tendas para ficar confortável. Certo. E o que significa para vocês realizar esse serviço, justamente nesse mês, né? Que é o mês que vocês fazem essa campanha? Para nós significa muito, porque a gente está passando para todas as pessoas do Brasil e de Cuiabá, Mato Grosso, a importância de saber sobre o câncer de mama. Teremos também várias orientações sobre o câncer de mama. E no domingo tem a caminhada no Parque das Águas, a partir das 7 da manhã. Vamos colorir o Parque das Águas de Rosa? Obrigada, então, pela participação. Ela que é voluntária da MT Mama, participando conosco no Cidade Alerta Mato Grosso, fazendo convite aí para toda a população no sábado, a partir das 8 da manhã, aqui na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá, bem em frente à prefeitura da nossa capital. As imagens são do Agnaldo Gomes, Nayana Bricá, para o Cidade Alerta MT. Obrigado, Nayana Bricá. Patrícia, como que é o nome dessa moça que falou? Contagiante a alegria dela, né? De poder estar ali, ela é voluntária. Como, Josi? Olha, Josi, você transmitiu energia positiva na sua fala, com um sorriso bonito, convidando as pessoas para esse pit stop. Parou, faz exame, faz vários exames importantíssimos, que são exames preventivos para o câncer de mama. Eu sou apaixonado por esse tipo de iniciativa. Hoje o programa está ótimo, só bons projetos, boas iniciativas para a nossa cidade, sem dúvida alguma. Essa coisa itinerante, sabe? E facilitar para as pessoas. Imagina, ela está lá no centro, numa boa, passeando, né, Jacinho? Anda para um lado, para o outro, vai lá pit stop, faz exame, sabe? Nós sabemos que a prevenção é o melhor caminho, o caminho mais curto, para você se livrar, muitas vezes, de um problema mais grave, né? Que ainda está precoce, ainda é novo, né? Dá para você tratar, sabe? Então, assim, são iniciativas que nós não tenha dúvida disso. Nós, do Grupo Gazeta de Comunicação, nós primamos por isso, né? De levar até você, por meio de notícia, para oportunizar você, coisas boas, né? Então, assim, parabéns mais uma vez à iniciativa dos voluntários, desta mobilização, aí no Centro da Cidade, com relação à prevenção do câncer de mama. Que tenhamos outros, né, outras mobilizações como essa, né, preventivas, convidando as pessoas, realmente, a fazer todos esses exames. Nós temos agora outros, novembro azul, você tem outros tipos de câncer também, né? Um outro câncer que eu tive, por exemplo, câncer de tireoide, né? Que também você pode ter, eu nem sei se tem um mês específico para isso, mas poderia ter, porque o índice tem aumentado, aumentou muito nos últimos anos, né? Uma série de fatores aí, né, que não vem ao caso agora, né? Mas a prevenção é muito importante, as pessoas precisam ter consciência disso, tá bom? E agora?